E olha, a Colina Sagrada ganhou uma iluminação especial no dia do Nordestino. Parabéns pra nós, viu? A Igreja do Bonfim recebeu projeções de luzes neste domingo. Que espetáculo lindo! Por causa da quarta aí, ó. Peraí, segura aí. A quarta aí, edição do Festival de Artes Visuais e Tecnologia do Norte e Nordeste do Brasil. Além da experiência imersiva, teve feira de artes e uma feira gastronômica. Olha que coisa linda! A nossa Colina Sagrada já é mudita, né? Linda, com essas projeções aí. Um show, um espetáculo pra quem mora na região, pra quem foi visitar ontem a Colina Sagrada. Daí!